Quer saber como ter esse trigo? A rata pra cima Fica no estilo de peça na cinta, nunca dou vacilo Vinte e me olha, pede pra sentar no colo Muito abusada, pede pra encher o copo Os criadê-go de sapiranha, é lógico Faz que tá gostoso que a Glock tá no óleo Fazer porque sexo, sua filha me ama Seu clé de favela, diamante, balama Peixe humido, caro dos doces, gabbana Peguei meu foguete, barulhei na semana Muito ok, bastante adrenalina Esse beat dá mais onda que heroína Tô sempre atento com esse parasita Se tremar contra mim, acaba com sua vida Tô de bobo, jogo jacaré no peito, pistola Tromada na bag da puma Foda-se o rap, só quero dinheiro Ela sobe o morro pra chaco e a bunda Tô de bobo, jogo jacaré no peito, pistola Tromada na bag da puma Foda-se o rap, só quero dinheiro Ela sobe o morro pra chaco e a bunda Fiz oitão, chore, não me liga Tô de Navona, Fernão, nós a pisca Lembro de que na tensão você estava agora Cê tá louca pra sentar na liga Chama pro resumo, eu não jogo pra fora Fala que meu Deus, sua amiga me adora Só não imagina que depois da defesa vai arrumar Acabou, poupa, embora Rebola a bunda de bag da puma Bloco estampada, tá na minha cintura Olha pro bloco, ama a espessura Hoje é só pó nessas filha da puta Meu puto cash, ela chacoalha a bunda É tanto mono que você se assusta Você se assusta, se assusta, se assusta Cash pro bloco, se rebola a bunda Fiz o bromado de pente alongado Não bate de frente, vai sair furado Vem com a sua tropa, nós também tem chop Um tripe da moda, tamo carregado Lembro dos tempos passados, nós não tinha nada Mas agora nós capa-taco É muito fácil, me chama de mano Obrigado 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 Obrigado